Na ultima parte a gente tava aqui no Overwatch ainda né, que o cara me bloqueou aqui, esse maldito, só pra fazer eu perder tempo Vou ter que atacar ali mesmo, desse jeito E tem essa abelhão aqui que eu acho que a gente vai bater tranquilamente, porque tem 20 na guardição E eu tenho que atacar o Kanhain aqui agora, com as minhas torres de cerca Vai ser tranquilo, mas eu vou lutar pra não perder tanta gente, tem que tá quase meia meio né Se tivesse isso eu ganhava Deve atacar desse lado aqui mesmo, 4 torres vai ser super de boa Primeira vez que a gente tá vendo torres de cerco de Norsk nessa campanha, porque eu não uso nunca, não precisa? Eu jurava que o Scalpelobos ia até agressor em cerco O bom é que a gente não toma dano de flecha, então sucesso total absoluto Eu vou até tirar esse cara daqui Deixa o Bjorn assumir a torre Para a morte Para a morte Mas o Creed não morreu ainda, calma Se o Creed morrer, é rebelião parte 2 Se o Creed morrer, é rebelião parte 2 Ok, agora foi um bom uso de Martel do Valver Tenho que reconhecer isso Esse foi um bom uso de Martel do Valver Esse foi um bom uso de Martel do Valver Tá de parabéns, Máquina Só sai daí, eles vão ficar tomando flecha Espera a gente chegar ali na maciota O Spell Caster é para fracos, os bons levam uma porrada Mas tinha um Spell Caster na primeira que eu me estreguei aqui no canal Que era a Kaori, lembra? A Kaori era... Levou Magan Magan? Vem com assistir a magia Era Sulphuri? Então Aí tinha ela de Spell Caster A graça é da Tapa, mano A Raça é da Tapa, você está perdendo Qual o lugar está a ser a Tapa, meu Deus? A Máquina O Gayle A Máquina Tem uso de mudança para isso Primeiramente! Isso é o que o mestre pediu! Muito bem! Não se acalte! Agora é o nosso tempo! 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 Tem que chegar naquele lança seta também! De alguma forma! Marauder Chieftain! Marauder Chieftain! Sim, senhor! Encontre suas paredes físicas! Eu estou aqui! É, realmente foi muito NPC! Eu imagino que você está um pouquinho perdido mesmo! É muita gente! Caralho! Caralho! Tem que surgir uma água aqui! Escalpel Lows em pra cá! Escalpel Lows em pra cá! Se você desce ali pra ajudar ali! E vocês continuam pressionando aqui! Estão atacando uma machada ali! Mas tem que ir lá ajudar a bater! É! Muito bem! A nossa resolução está falhando! Find shelter! Os amigos da incertidência! Eles vão secar! Então sobe aqui pra melhorar a mira de vocês! E a flecha! O que é que vocês comem? A gente está batendo no portão que eu já pedi! Tudo é caos! Vem! 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 Agora é nosso tempo! Morra passarinho! Morra passarinho! Morra passarinho! Morra passarinho! Morra passarinho! Não acredito nisso! Caos Maranãs! Veja os maestros! Vem! Morra passarinho! Morra passarinho! Morra passarinho! Morra passarinho! É o que os maestros fizeram! O Burn's Axe é de controle! Sejam felizes! Acabou! Espero que essa Colonial Ficomim de bastante minha renda! Tem que eu ganhar bônus de Colonial Ficomim! Tem que eu ganhar bônus de Colonial Ficomim! Mestre Hansen! E a sua Ficomim de Colonial Ficomim! Agora é o que os maestros fizeram Ficomim de Colonial Ficomim! E a sua Ficomim de Colonial Ficomim de Colonial Ficomim! Vamos colocar a reposição para o Bibeorn, vou ter que colocar equipamento para você que não tem nada, olha aí, talismã, máscara terrorizante, flama reluzente, não, custo equipamento de mamute, liderança do inimigo reduzida, é bom, espólio pós-batalha, bônus para a bárbara do salteador que você tem 4, baixos capturados mais, renda de pilhagem 10%, e que mais, renda de spoiler pós-batalha e pilhagem 10%, boa, aí fica nervoso, aí aqui agora vou ter que tomar medidas drásticas, né velho, vou ter que mandar só ursões para brigar com todo mundo que está aqui agora, foda, estava ganha isso aqui se não tivesse essa patrulha, a da Shakira aqui, não é patrulha na verdade, colocaram exército em marcha para não atrapalhar de propósito, Mas está de boa, estou bem machucado, só a guarnição aqui que está totalmente full life Tá, vamos tentar evitar usar o máximo minhas fantarias aqui, porque elas estão levemente machucadas, né Agora é o nosso tempo, vou jogar um monte de monstro neles, é isso que eu farei Grupo 3, Hydra você aqui, Cachorrado grupo 4, Perseguição, os caras desapareceram aqui, mas a gente acha eles Tem algum lugar do mato aqui, o que é bom que a gente não toma tanto dano de flecha Só uma espada de QNR ali para eles ficarem espertos Oxe, vai lá meu filho, não para não Oxe, vai lá meu filho, para não Vocês caíram na minha carta armadilha, a espada de QNR Vocês caíram na minha carta armadilha, a espada de QNR Não, 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 não. Tá vocês, pega essa galera aqui Edgar, eu preciso que você chegue mais... Se bem que aqui tá bom, tem todas as fortaleiras deles aqui né Aqui Burn, baby, burn Se chegar nos arqueiros deles aqui Sucesso total absoluto Edgar, 50 segundos pra cabeça da Edgar ser usada Mais cachorrinho aqui pra eles Nossa, pessoal da América Pra perseguir, as fortaleiras estão chegando aqui também Aqui já deu o save também Aqui, Edgar, Edgar, 10 segundos Mas já deu bom já Tinha só de enxergar as coisas aqui na... Nessa loucura aqui de árvore, né Mas... tudo certo O que a gente está ganhando? 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 O que a gente vai pegar aqui? Tá dentro de pegar aqueles caras ali A aqueles caras ali Que esse aqui já morreu Um bom soldado Um bom soldado Então, pauleiro, eu tava falando aqui um negócio pra você ficar mais triste ainda Você quer saber da sessão? Isso é o que o Master tinha pedido! Caralho! Isso é o que o Master tinha pedido! Não tem suficiente pra fugir Quanto que tem aqui? Bastante ainda Ajudar a matar a guarda fênix, por favor Eu vou tentar pegar a cidade logo em seguida Toda a esperança está perdida! Você seria o Sargento agora Isso ia facilitar muito a sua vida, eu acho! E a nossa! Mas agora é F Mas agora é F Preciso morrer porque é bonzinho Eu sou bonzinho Mas agora a gente vai começar o level 3 na minha mesa Então... Não tem mais bonzinho Acelerar aqui que só volta esses dois Acelerar aqui que só volta esses dois Vamos lá Ahn... Dá pra apelhar ou devastar pro... Corne Não vai ter que devastar pro Corvo Senão vai zoar aqui a parada É... Eu vou devastar pro... Nós vamos ter que devastar pro Corvo Corvo Não vou conseguir dar reposição agora Mas tá tudo certo Importante tirar a cidade deles Tá Agora você pode colocar a armadura Ah, esse aqui que é o caneta que eu queria botar de volta no exército Ah, esse aqui que é o caneta que eu queria botar de volta no exército Ah, esse aqui que é o caneta que eu queria botar de volta no exército Ele voltou, velho Tá assistindo falta dele Tá, e tem meu outro caneta aqui embaixo Que é o Beowulf, né Que já tá com esse tipo de comédia aqui Sem dúvida para finalizar Eu nem vou usar meus heróis Que está todo mundo morto praticamente Uma vida dos caras Uma flecha eles caem Tá, vocês todos Fica Bem escondido Não dá para esconder mamute, mas fica bem escondido E aí eu vou bater Nesses caras aqui primeiro Eles vão chegar Chaos Marauders Chaos Marauders Chaos Marauders Vamos ver aqui no final do grupo Femirs Começam, vem para cima Peraí Peraí Fazer pausa acho que vou cair no céu Vocês em aqui Femirs aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Vocês aqui Machado arremessa aqui Arremessa aqui Arremessa aqui Arremessa aqui E aqui Boa noite E vambora E vambora Caraca, teve muita flecha em mim velho O Marcos Escapa Para isso Quinto E Tem como ele mais atacou o ocupador Não tem como ele mais atacou o ocupador bring us to cottage fuck all that Cuidado, Lorde! Coçou só os Femur aí agora, batendo. Ele não mata Femur, nem Femur. Eu vou retirar, retirar! A gente tinha falado que era um D4, amigo. Que isso que eu até quis acertar meu mago, velho? F. Uff! Nossa! Olha a distância desse ataque, parceiro! Você disse isso! Ajuda-me! Caralho, como posso acertar meu mago, parceiro? Eu acho que é um herói que está escondido aqui na direita, né? Ajuda-nos na esquerda ali, olhando a direção do mapa e a gente está atacando. Ajuda-nos para o Connit! Manda vocês para cá para averiguar, velho. Porque tem alguém caçando a gente ali, velho. Perder uma herói que fica triste, eles não estão com imortalidade ainda. Ah, não. Está aqui, ó. Caraca, mas essa flecha foi longe, meu filho. Caraca! Estou de vera surpreso. Caraca! 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 Porquê o desejo do de! Isso é o que os mestres pedem? Fique! Meu deus caçados! Apenas a sua vontade! Matem os Southerners! Por favor! Ataca os mortais! Encontre eles! Sim! Encontre! F! Calara! Morra, Calara! Muito bem! F! Os deuses demandam! 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 O que são? Os deuses demandam! O que é o que é? O que é o que? Os deuses demandam! Aqui também Aqui Uma parada pra dar mais guarnição, né Esquegue aqui não tá com muralha não Pra confirmar, né? Beleza, só tem que deixar nível 2 mesmo A guarnição ainda tá decente pra gente lutar na cidade de Murada Mas vai ser bem difícil agora Porque eles não queriam atacar o Beorg lá em cima Beleza, pauleira, vai lá Deixa eu ver se não esqueci de colocar muralha em algum lugar que não seja esquegue, né Porque provavelmente vou tomar ataque aqui em cima Acho que não Vou melhorar essa aqui só pra gente ganhar mais guarnição Esquegue não Dilúvio, muralha Crescimento, crescimento e abraço Enslave os Summoners Enslave os Summoners Deixa eu ver o que que tem aqui Hum Level 5, óbvio Nossa, imagina o dinheiro que isso aqui deve tá dando Setenta e dois mil de pilhagem Meu Deus Ih, rapaz Larianta ainda tá com a Murath, provavelmente Acho que ganhou Não que tava tanto difícil assim, né Já que só tinha só lança pavorosa naquela bolsa de exército Ó, meu Marcelo recrutando carrasco de Harganef e carruagem de flagela Nunca duvidei Um chegado temporário Minhas guerras não comeram em dias O que você quer, amigão? Acordo comercial? Pô, aceito, hein Vambora, piratinhas Tá aí, fazer acordo comercial com pirata Você ganha alguma coisa ou você só perde? O Marcos foi realmente destruído, boa Eu ganhei de level 2, ganhei o poder de inventor lá da classe inventor E... item superior E... item superior De até 2 mil tibares Remos fortes Depois de remar o mar central inteiro Algumas vezes as chacinas ininterruptas nem te cansam mais Redução de perda de vigor Menos 15% para andadas de infantaria salteadora Perfeito, era isso que eu queria Aumentar ainda de pilhagem seria bom Mas vamos colocar aqui pra ganhar... Hum... Vou dar a Tileia aqui Aumentar ainda de spoiler pós-batalha E a Tileia tem guerra comigo Aqui você pode colocar vampirismo E eu não alcancei agora então só vem pra cá Que provavelmente o Malagor vai atacar você aí Você que já não atacou Não, tá de boa, hein Só saquei aí Aham, a Gorda está melhorada Tá, a Bigorda do Val não tem ninguém ainda, né E ele voltou pra cá, ou seja Dá tempo de eu pegar essa cidade aqui do Torsetai e fazer uma reposição Na teoria Porque pegar a Bigorda com 20 ali com meu exército todo machucado não vai dar certo Não que ele não vai ficar machucado aqui, né Mas eu consegui repôr rápido É só essa reposição que eu já ganhei mais do que eu tinha É... Tá... Torsetai melhor aqui Recrutar não tem nada que demore um turno aqui, né Só pra gente ganhar número Mas pelo menos meu herói que voltou pra exército Mas pelo menos meu herói que voltou pra exército Aqui pode melhorar alto sentinela Aqui também esse aqui Level 3 aqui... Aqui não dá Pode melhorar esse daqui Você, bem vindo pra cá O Eagle guia-me Que agora é hora de você ir lá pro Vords também me ajudar Jornando Dois exército vai ficar bem mais tranquilo O que? O que? Ai como eu queria recrutar Roscarso Estou tão feliz se eu tivesse Roscarso no meu exército Inclusive na verdade deixa eu pesquisar aqui A mãe da chama Fazer essa aqui A gente já faz a caçada dela Que provavelmente aqui pro Vords mesmo E... Pera aí Morave ainda tá com a cidade antiga de Quintex Não tá sob cerco, né Só tem a cidade antiga de Quintex praticamente De forte Pelo menos tá com uma coordenação decente Eu espero que seja montando um exército aí Não está, parabéns Por que você tá montando um exército aqui embaixo, minha filha? Não esquece esse porto solteador, velho Cara, como é burra Burra, burra, burra Vou ter que transformar a lança improvisada que eu fiz pra vocês Numa arma superior de 2.000 de valor Só confia, velho Ó o Malagor, hein, atenção Porra, Malagor, você nem machucou a energia dos caras, velho Tá atacado o Torarok, eu tenho muralha Vamos lá bater aqui no Alastar E tem que sobreviver bastante pra bater na rebelião Que tá aqui fora também Tem duas Fênix arcanas, esse é um problema Tá, deixa eu voltar todo mundo aqui só pra ter Olha só o que tá acontecendo Ariete na esquerda 4x2 na direita Duas Fênix são de cagão? Eita ferro Como é que eu vou derrubar isso, velho? Um projétil Tá, cria do caos aqui Aqui também tem arite Cria do caos Cria do caos Cria do caos Dois mamutes É, melhor deixar vocês aqui Que aqui não tem bicho voador e tem um arite Tem que fazer coisa melhor Aí aqui eu só coloco lanceiros Cria do caos Pra casa eles vêm aí A ideia é só ativar a toa aí mesmo e Abraço Só tem um campeão solteador Mas aqui eles estão colocando arqueiros pra brigar com a gente Arqueiro e um piqueiro Putz, tá fácil aqui Tá, esse troll de gelo Eu vou deixar ele aqui por enquanto Esses outros dois lanceiros Acho que vou deixar aqui também pra ajudar Fica aqui, que vai precisar E aqui atrás ainda temos Assaltador normal Normalmente vou deixar aqui E de arma grande Depende muito do que estiver acontecendo por aqui, velho Pode ser que eles coloquem a unidade aqui Eu vou deixar um aqui E vou deixar o outro mais ou menos perto Acho que vou precisar ali daquele lado E é isso, vamo lá Vai ser treta com tudo isso de dragão Que tem aqui Guarda fênix e entozer Eu juro que isso aqui eu não arit Então talvez já precise de vocês aqui mesmo Os dois Os dois Pessoal Lá Pegar que eu vou guardar fênix sem perfurante não vai dar certo Não Põe 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 Tem dois lançar setos ainda Ah, não, vai passar Eu acho que não vai dar tempo de destruir a torre né, mas vamos ver se 3 torres atirando dá alguma coisa. Foca nos piqueiros que eles estão parecidos. Eu acho que eu vou descer vocês aqui veja que não tem nenhum bicho volador vindo, deixa eles ainda descer aqui, de boaça, aqui a gente tem um monte de monstros pra pegar eles, não compre isso que eles estão se matando aí não. Agora essa tem que descer aqui, putz as fãs estão indo do outro lado velho, aí é F. Passem-os! Passem-os Mironas! Agora é o nosso tempo! Passem-os Mironas! O sopro, olha o dono de fogo, pra gastar os dois, boa! Como é que estamos aqui? Acho que esse é mexido se você segurar dois grupos Mas vambora Trouxe uma multe para ajudar aqui, batendo na fênix Os troços também Trouxe uma ajudinha aqui também Vocês tentam voltar aqui Agora a fênix deles foi dizimada Pode subir ali agora e bater naqueles arqueiros Colocar a escada O dragão é o mais problemático Não é mais pra te matar também porque Ele não ganha vida Dê-nos carnage Chaos marauders Relativado Os deuses demandem Salteadores Salteadores Já vem aqui de bola Planquece esse carinha aqui Esse também está de boa Com a base de equilibrada a gente tem dano perfurante e eles são antigrandes Chaos marauders Foca e atirando o dragão Vamos lá Está indo O mamute saiu ali no portão do Ocas Fecha ele A lastrava vai ter que vir pessoalmente ganhar essa batalha aqui Se quiser E ele está vindo Chaos marauders Está quase Ta foca na Fênix Ame! Fecha ele! Sem tudo Agora esteja meio difícil Sim, guarda esse lugar Guarda esse lugar Guarda esse lugar Vem vocês três pra cá, Trolls. Mamute também pode vir. Meu scalpelobo, vem pra cá. Vou se arrumar que a gente vai pegar aquele lança set. Não, não vai por aí não, ô gênio, ô gênio. Vem pra cá. Caveirinho em todo mundo aqui, esse aqui ainda não. Bárbaro Salteador, vem pra cá. Xalatar já chegou aqui botando ordem na casa, velho. Meu, do Mamute correu. Retire! Os mestres desertos! Chegando reforço. Chaos vem! Tremble, Mordor. Tremble, Mordor. Tremble, Mordor. Chaos, Marauders. Caos, Marauders. Vem pra cá. Tremble, Mordor. Que isso é o que os mestres fizeram! Tremble! Trata! Tremble, Mordor, Mordor. Ela vai fugir Tenta pegar lá essas setas ali Ativar essas torres aqui pra dar dano a eles Ativa a torre aqui Ativa a torre aqui Tá bem criando o caos ai na balada Muito bom pra segurar o portão Vou acelerar aqui agora enquanto a gente faz essa perseguição ai Quatro Eu vi o desse grupo ainda Agora se eu vou ter força pra brigar com a rebelião Junto É outra história O importante é bater no exército aqui Do Do Tyrion Não vai dar pra pensar não Tá Vamos pegar sacrifício Rebelião bem que podia atacar o Zé Não vai dar pra pensar não 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 É É É Que é tanto Senhor Lendário, que eu acho que o esquema é você colocar para o Senhor Lendário não poder voltar a vida Acho que essa é a única forma de nerfar o Império E essas facções de Order Tide aí Construtor construiu sobre os ossos e restos dos seus inimigos derrotados Esteve aí nas regiões e recupera também das construções Eu já li algumas vezes A Borg ainda está recuperando o exército Não dá para a gente atacar a Big Horn aqui Muito arriscado, dois turnos mais para uma multivoltar a vida Se eu vir até aqui Eu não vou repor o exército inteiro Então, dá mais um turno de aguarda aí Pera igual a Player 2 É bem isso cara Vamos atacar o Cor Hill aqui Ele está muito folgado aqui nessas terras Né Cor Hill Para a Slaughter Para a Slaughter Você só fatiou e passou Você é forte mas eu sou ruim F Tá, vocês vêm aqui O melhor de vocês no meio e os outros caras do lado Isso é o que os Maestros fizeram Sim, Senhor Tá, aqui 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 Escalp Lobos aqui Bjorn aqui E Mago aqui Tem gente, manada Boa parte da Arqueira Nota, ataca de Blu Corte! Meu Deus Corte! Caos Marauders Corte! 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 Caos Marauders Vou derrubar esses Caicareiros aí Corte! Não se desculpe! Corte! 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 A Arqueira Mardura Leve? Ah, não Aí eu não resisto Tem aqui um monte de cavalaria aqui Esquece Certo, sai fora Esse地方 tá tensa aqui Por que a terceira aqui não veio? Vamos lá, a gente só precisa encostar no... ...nos cara, velho. Só tem arqueiro lá, velho. Joel, o que você quer? Podem! Corre! Ataca os mortos! Encantação é pronta! Semana! Morto! Eu vou estar lá! Posicionar! Posicionar! Como vocês estão perdendo? Eles são saqueadores lirianos, eles são antigrandes. Tipo, ilegal vocês perderem isso. Chaos Marauders! Carrega! Isso é o que os mestres pedem! Deus te abençoe! Para o Chaos, eles vão acertar! Vá! Chaos Marauders! Pegarei! Contra! Achilles! Para o Olof de Mórdia! Ataca os mortos! Agora é a hora dos tempos! Chaos Marauders! Nos carregos! É hora de cacias. Prepare para arruinar! Sim, Lorde! Nós queremos o seu olho! O herói dele vem me segurando, que tá foda, velho! O que você fez? Vai chegar, boa! Esse Skycarer passeando livremente também Deixa o saqueador de Liriana aí, velho! Deixa o saqueador de Liriana aí, velho! Saqueador de Liriana é muito menos flecha Vem pra cá Debuff, debuff aqui, debuff aqui Tá gente brigando Tocou pelo geral ali A incentivar eles a saírem correndo Magia no Corril de novo E manda no Discord aí, Tanatos Depois eu dou uma olhada Pra salvar aqui também Tocou pelo saqueador Shaman, Sorcerer! Eu vejo vitória Ali foi Ali foi Aqui tá quase Ataca os mortais Aqui vocês podem ir pra cá Pra continuar perseguindo aqui, super de boa Bjorn, como estamos aí? Um Skycarer querendo chamar pra porrada Vai tomar só um tapa Vai tomar só um tapa Aí, morreu Próximo Sim Pega eles todos Pega seus filhos Os deuses demandam Não! Nós queremos eles Aqui, aqui Sim Você vai Próximo Pega eles todos Pega eles Pega eles Na cidade Ele tá com esse símbolo aqui É porque ele tá dentro da cidade Tá, menos mal Ele vai morrer Vou acelerar aqui Tentar matar o máximo possível Porque tem uns que vieram do deserto de fora Boa Boa É Se não Ahn Vamos Tentar matar, não Ahn Eles pegaram a minha cidade aqui Ela minha Quem é que eu gostaria, Fios? Quem está na montanha? Estranho! Vou colocar esse herói no meu exército aqui só para deixar espaço por enquanto. E aqui como eu tinha visto, eu não vou alcançar a bigorna do Val em um turn, então vem um pouquinho para frente aqui. E acampa só para a gente conseguir chegar lá. Bjorn, põe aqui. Não tem a linha de melhorar o general? Boa também, não tem? Ah não, só mesmo um negócio aqui para ganhar bônus dos deuses. Que bonitinho. Está aqui, vamos vindo para cá. Já fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui na lustre. O que? Só espoile e ravage. Ok. 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 Sim. Passa o turn pra tentar pegar a bigorna do Val com o que eu tenho aqui. A gente vai trazer aquele full stack agora. A Morafe recuou, ela não morreu não. Achei que ela tinha morrido. Ela está ali no Wards ainda. A Morafe recuou. A Morafe recuou. A Morafe recuou. A Barçaal está trazendo os full stack aí hein, finalmente. o que é isso? A destruição total do Cloven One vem! Oh meu Deus! Isso é absurdo! Não provavelmente! Novo meta ai gente! Beleza! Vou chegar com outro rapazinho ali Vamos atacar a biguarda do Val Provavelmente vou ter que pegar direto pra conseguir pegar um posto defensivo Vamo lá! Ok! Os reforços vêm da direita mas eu vou atacar nesse cantinho aqui Eu vou mandar vocês três pra bater ele no portão Que é mais rápido, só 3 sem nada pra distrair O saltador pode ir de bucha de canhão, eu não ligo Não dá de bosta Grupo 4 aqui e Grupo 5 aqui Leroy Jackins! Leroy Jackins! Estou pronto pra matar! Espada de canhão na guarda-feira mesmo para começar Espada de canhão na guarda-feira mesmo pra começar Está aqui e vou mandar agora vocês aqui atrás deles Eu vou mandar agora vocês aqui atrás deles A gente já to tomando um flash pra gente Vamos chegar na muralha rapidinho Alguém entrou ali, hein, Bjorg. É, Bjorg, foque batendo o portão que sozinho, vai ser mexido isso pra vocês aí. Bugaram na hora de colocar a escada, padrão. Awa, Mãe Kassonga! Get them! Kill! Os outros Skaupy Lobos podem se aproximar aqui também já Vou buffar só um grupo As escudeiras que estão mais rápidas já estão chegando Galera do Mamute, chega mais Um bom e dos Mamute Não! Não! Interposição Encontre eles Agora está chegando os pesos pesados na muralha Agora está chegando os pesos pesados na muralha Dando de fogo para todo mundo Manifestação Desenvolvimento Desenvolvimento O que vocês conseguirem? Desenvolvimento 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 A preferência não persegue, porque senão a gente vai ter que brigar com o gregão com o nome dele. Para o guarda de sangue! Segura! Agora! Fortaleza! Guarda esse lugar! Muita eles todos! Agora! Mata eles todos! Nós temos falado! Mostra o mestre! Não entro ainda não! Não entro ainda não! Não entro ainda não porque o negócio está louco ali mesmo! Gente, o dragão acordou lá, hein! Nós temos falado! Eles vão acercinar! Isso é o nome do 되는 lugar! Vem!!! Capitão! Morda! Shamanico! Morda! Morda! A esperança está saindo! Viva! Para mim! Epida! Isso não era para mim! O Dragão Estelar! Espere essa medo! Morda! Espere essa medo! E debuffo uns dragões! Vou essa aqui! O Dragão Estelar! O Deseiro do Dragão Estelar! Malditos! O Dragão Estelar! O Dragão! O Dragão! O Dragão! Aquecem! O Dragão! Nunca que se derruba Só se tivesse todo mundo posicionado e derrubava